Hoje estou falando da Chita no banheiro, onde eu vim mulher dentista, né? Aí eu já fui atendida, aí eu vim aqui no meio rapidinho e só lavo, lavo assim na boca, né? Quem lava lá mais, né? Eu vim aqui na mente lavar. Aí eu vim aqui pegar aquele dentinho, a gente diz aqui, ó, que lindo, né? Esse negócio de borbol, que eu faço. Estou falando baixo, porque senão tá aí, aí eu comecei no banheiro. Ai, meninas, então é isso. Eu vim hoje na dentista, agora são 3h25 da tarde. E eu já estou indo embora para casa e estou conversando o blog aqui com vocês dentro do banheiro. Diferente, gente, esse negócio de botar papel de N com a vassourinha do banheiro. Olha só que legal, que bonito, né? Interessante. Nunca tinha visto assim, nesse formato bem Pinterest, né? Tá bem Pinterest esse banheiro, bem Tumblr, como diz na verdade o pessoal, né? Tudo em preto, essas coisas mais rústicas, bem legal, né? Tchau. 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 Laurinha largar pra poder vir pra casa e cheguei em casa, fiz um bolinho como vocês acabaram de ver Laurinha tá ali dormindo já tá dormindo, dei logo banho nela e ela já perdeu o sono, vou falar até baixinho pra ela não começar a se mexer ali e agora, gente, quem vai tomar um banho sou eu, vou tomar um banho o bolo já tá assando, depois eu comi um bolinho com um chazinho mas agora eu vou tomar um banho, que amanhã eu tenho ginecologista é por coincidência eu marquei dentista e ginecologista e deu que foi um dia a um e outro dia a outro bem próximo, né, hoje eu fui pro dentista e amanhã eu tenho ginecologista, né vamos se cuidar, né todo ano eu sempre vou, esse ano eu ainda não tinha ido fazer aqueles exames, né, de rotina, que é muito bom a gente fazer, e eu gosto que ela passa o exame de colesterol de açúcar tudo a pessoa fica sabendo como é que tá as taxas, né eu peço logo uma bateria de tudo de tudo mesmo assim e é bem legal porque a gente fica, né aí com a saúde em dias e esse ano eu ainda não tinha ido e toda vez vou marcar, vou marcar aí o dia, gente voando e eu nada de marcar mas marquei amanhã tô indo aí é logo cedinho sabe, é de oito horas a partir de oito horas por ordem de chegada plano de saúde, viu mas mesmo assim, gente não tem isso muito de hora marcada não, viu mesmo sendo particular mas a gente ainda espera, viu pra ser atendido, né felizmente então é umas seis e meia eu quero sair de casa deixar a Laurinha na casa da minha mãe ainda tem que fazer isso, né deixar a Laurinha lá com a minha mãe pra poder ir pra minha consulta então já já eu vou é dormir que eu tô com bastante sono gente tô com a cara cansada acabada bom menina, já tô aqui no médico acabei de chegar tá com uns dez minutinhos, né aí tô aqui aguardando nem tem tanta gente assim tem umas quatro pessoas só ali né, porque às vezes tem gente que só mas como eu vim cedo, né então eu vou ser bem rapidinho também quer dizer, a minha vez vai ser rápido, né então é isso, gente eu vim aqui numa salinha que é a salinha do café de mim, ó aí tem a outra lá que é a recepção aí eu vim aqui tomar água acho que eu vou botar um cafezinho pra tomar pra dar uma acordada que ainda tá com sono minha menina tem isso, gente a minha filha ficou lá com a mamãe e eu já já com fé em Deus né sou atendida vou pra casa pra casa da minha mãe minha mãe vai pra lá menina, já tô em casa ela já tá ali, ó gente dormindo eu fui tomar banho e ela ficou ali já na caminha dela já tinha tomado banho comido também e se deitou ali aí ela já dormiu quando eu saí do banho ela já tava dormindo meninas só que ela ainda tá daquele jeito quando é 3, 3 e meia da manhã parece que ela já sabe a hora de acordar gente ela acorda aí ela quer vir pra minha cama ela não quer ficar lá então tá num processo sabe eu tô até bem cansadinha esses dias assim por isso que eu demorei a postar a continuação do vídeo pra vocês muita correria muita coisa, gente não tem como a gente mostrar tudo aqui pra vocês, né então esse processo também tá me deixando bem cansada assim acordar de madrugada é bem cansativo, né então a gente tá ali no melhor do sono aí tem que levantar enfim mais uma hora ela vai ficar aí no quarto dela a noite inteira aí ela tá ali dormindo já já eu vou até ali guardar umas roupinhas dela aqui tá limpa que eu dobrei vou guardar gente eu já mudei até o quarto dela depois eu mostro pra vocês eu tinha dito a vocês que eu ainda não tinha arrumado o quarto dela ainda ia ver como ia ficar porque no mesmo dia que eu comprei a cômoda o rapaz veio montar então não deu tempo eu ver realmente como é que eu ia deixar o quarto dela eu só botei o guarda-roupa pra cá o berço já tava desmontado e mandei ele montar ali a cômoda aí eu fiquei que eu acho que uma semana né mais de uma semana o quarto dela daquele jeito e ontem foi que eu dei uma boa é faxinada nele e agora sim ele tá do jeito que eu queria o pai dela também gostou bastante minha esposa achou legal dessa forma agora que eu deixei o quarto e é isso gente já já eu mostro ali pra vocês porque eu vou guardar as roupinhas dela aí eu mostro rapidinho amanhã eu mostro pra vocês como ficou agora o quarto da Laura ficou bem legal agora pra ela não acordar e tal então amanhã eu mostro melhor pra vocês se eu for falar ali ela pode acordar então é melhor eu mostrar amanhã mesmo e é isso gente já já eu também vou dormir mas eu tomei um banho no meu cabelo pra semana eu vou dar aquela selagem no meu cabelo já tá precisando eu acho que tá com uns dois, três meses que eu não dou acho que uns três meses viu que eu não dou no cabelo então pra semana eu quero dar gente aqui tá tão quente tão quente tão quente tão quente que tá difícil ficar com o cabelo escovado chapeado seja o que for porque quando você vai tomar banho só dá vontade de você tomar um banho de cabeça assim sabe lavar o cabelo pra refrescar porque o sol tá demais nossa você tem que ter muita coragem pra sair de dia aqui porque tá muito muito quente mesmo aí ó eu arrumei o cabelo ontem é ontem aí hoje não aguentei lavei o cabelo e foi gente pra ver se refrescava mais porque o calor não tá me deixando ficar com o cabelo arrumado ai meu deus mas é assim mesmo né então é isso meninas depois eu volto mais aí com vocês tá beijo que é que é Música Eu guardei ali as roupinhas da Laura Aí eu tô guardando naquele estilo enrolinho, sabe? Porque parece que fica mais organizado Eu consigo ver melhor as roupinhas que ela tem E parece que ocupa menos espaço Então eu já guardei E aí gente, eu resolvi passar essas blusas aqui, ó De botão do meu esposo Até o meu cabelo secar mais um pouco pra mim dormir Então enquanto isso Eu vou adiantando aqui essas blusas dele Pra deixar passadinha, né? Que vai me ajudar amanhã ou depois Tá com a Ana já prontinha Então enquanto o cabelo termina aqui de secar Eu vou passando essas blusas Música 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 Eu vou passar as blusas de meu esposo Tinha umas oito blusas, gente, pra passar Uma coisa que eu não gosto é passar roupa Não gosto Não vi jeito nenhum Tava passando e bebendo água aqui nesse caneco, gente Deu, foi calor, viu? Passar roupa Aí eu não gosto de calor Não gosto de jeito nenhum Fico agoniado Nossa Então é isso, meninas Agora eu vou continuar com vocês amanhã Música 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 Bom dia, bom dia meninas Vou agora aqui tomar um cafezinho com a Laura Laurinha, Laurinha tá aqui mexendo Esse é o café cremoso, tá, meninas? Tô meio agripada, gente, de novo Acho que essa temperatura quente É de repente tá meio friozinho Aí a minha alergia fica meio atacada A gripe, essas coisas, nossa Aí eu vou tomar agora aqui um café Tem um ovinho com requeijão Ainda tem bolinho, né? Eu levei um pedaço lá pra minha mãe Aí ainda ficou aquele ali A Laurinha que fez a mesinha aqui Não foi, Laurinha? Não Laurinha queria porque queria arrumar aqui a mesa Eu fui dando as coisinhas a ela Ela foi voltando E agora vamos aqui tomar café Dá bom dia Bom dia, meninas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estou indo pra vidros aqui na mesa Já retirei tudo Já tá tudo ok, né? Aí na mesa Bom, menina, já forrei ali a minha cama Ó, já tá forradinha Aí agora falta forrar aqui a da Laurinha, né? Eu acabei até vindo dormir com a Laura hoje, gente Era umas três e meia quando ela chamou Parece que ela sabe a hora de chamar Daí eu vim, deitei com ela E acabei dormindo aí mesmo Mas eu quero fazer assim Vim, ficar com ela Até ela voltar a dormir de novo Porque ela não acorda mesmo assim Mas ela continua ainda com sono Quando ela dormir de novo Aí eu volto pra minha cama Só que ontem eu nem consegui Levantar pra ir dormir aqui mesmo com ela A gente dormiu aqui Aí de fundo tava o guarda-roupa dela Tirei ele daí Voltei com a prancha pra ir Aí coloquei essas bonecas Que ela gosta muito de ficar brincando Deixei bem a mão mesmo aí pra ela Aí a cama dela, gente, ficou agora aqui de fundo Ficou aqui de fundo Aqui ficou o carrinho dela com essa boneca Que ela gosta muito E ali de fundo, gente, ficou a cômoda Com o que já tava mesmo Ficou aqui nesse cantinho E pra cá ficou a cozinha dela Aí eu voltei com a prancha menorzinha Na cozinha Ainda eu nem cobri, gente, as caixas Ainda vou fazer isso Eu tava vendo que eu ainda tenho desse tecido Ali Então eu vou colar ele Nessas caixas Eu tenho a cola própria pra colar Também Cola branca normal, gente Foi com que eu cobri essa prancha aqui da Laura Foi com cola normal Cola branca Aquelas colas artesanais branca Isso aqui é um tecido Que eu revesti essa prancha dela Pra ficar combinando, né? Com papel de parede aí Essa faixa Então eu vi que eu tenho um pedaço ainda bom Que dá pra cobrir essas duas caixas ali, ó Então eu vou cobrir elas Porque já fica combinando aqui com a prateleira Porque como eu vou pintar aqui o quarto da Laura É... Uma corzinha só Acho que um branquinho Eu não sei ainda a cor Que vai ser todo branco Ou um... Ai, não sei Um cinza clarinho Vai ser dessa cor assim Que eu vou pintar aqui o quarto dela Então Essa prateleira Eu vou deixar ela assim mesmo Porque fica tipo enfeitando É bonitinho, né? Esse tecido Aí eu vou passar nas duas caixas também Aí ficou aí a cozinha dela A mesinha da galinha ficou ali Porque eu já deixo o ventilador, né? Pra ligar pra ela E ficou assim, gente Eu gostei bastante dessa forma Sim, o guarda-roupa ficou aqui, ó Nessa parede, né? Aqui ainda tá a caixa que... Nossa, eu vou jogar, gente Eu vou jogar Olha só, tá as outras caixas aqui, ó A caixa da babaju Da minha cafeteira Do mix Do meu chuveiro Tudo pra ir pro lixo Mas eu vou jogar Vou jogar Ainda tá aqui zanzando Mas eu vou jogar Então é isso, gente Eu achei que dessa forma Olha só Ficou melhor o quarto dela O pai dela também achou bem melhor Mais organizado Parece que fluiu as coisas melhor Dessa forma, né? Agora sim O quarto da Laura Tá do jeito Que eu realmente quero, né? Só falta pintar Né, Laurinha? Não, só falta pintar Essa parede É, quando pintar Eu vou guardar esses papeizinhos Eu acho que eu vou botar de volta Porque eu acho muito bonita Essas menininhas assim Que eu comprei Quando eu arrumei aqui O quarto da Laura É só arrancar elas Que elas estão coladinhas Com fita Então é bem fácil Não vai danificar elas Eu boto elas de volta É, essa faixa Com certeza eu vou tirar, né? Já tá até meia soltando aqui já Então eu vou tirar E é isso, gente Conforme for acontecendo Vocês vão vendo E aí o que vocês acharam Dessa vez Nossa, o outro vídeo Que vocês acabaram de ver, né? Que esse vídeo vai logo em seguida O quarto da Laura Tava do jeito E agora vocês já estão vendo de outro Ai, meu Deus Mas é assim mesmo, gente A gente vai se virando, né? Casa pequena é assim A gente vai tentando fazer O melhor Pra poder fluir as coisas A organização E a praticidade também Então O que vocês acharam Dessa vez O quarto da Laura Ficou melhor assim Ou da outra vez Como estava E eu mostrei Eu e meu marido Preferimos que Dessa forma Ficou Muito, mas muito melhor, né? Mas e aí O que vocês acharam Eu gosto muito, muito, muito Da opinião de vocês Nossa, gente É muito bom ter a opinião De vocês aqui também, tá? Então é isso Aí agora eu vou forrar A cama da Laura Dar banho na Laura Eu já tomei meu banho E vamos que vamos Né, Laurinha? Sim Eu fiz umas comprinhas Mas eu não sei Se eu vou mostrar Nesse vídeo pra vocês Porque eu acho Que vai ficar muito grande O vídeo Eu nem sei como é que tá O vídeo Porque a gente vai gravando Gravando e perde Às vezes um pouco De noção Do tempo Do vídeo Mas É isso Se eu não mostrar nesse Vai no próximo, tá? Fão as comprinhas Que eu fiz Na Riachuelo Pra minha Laurinha Então Depois eu mostro Pra vocês Se não dá nesse vídeo Vai no próximo Meninas Dei uma aspirada Em toda a casa Né Bom meninas Eu dei uma aspirada Em tudo Só por cima Mais Pra sair os cabelinhos Que fica no chão Então saí Aspirando tudo Tá tudo ok Aqui Hoje foi bem rapidinho Não tinha tanta coisa Tanta baguncinha Então foi mais Só aquele tapa Mesmo Aquela coisa De organização Pra manter Laurinha tá lá Brincando Aí agora Já aspirei Tudo aqui Quando eu não aspiro Gente Eu passo O sequito E vou puxando Os cabelinhos Mas quando eu tô com pressa Eu prefiro aspirar Porque é bem mais rápido Porque não precisa Tá lavando ali Com o sequito Você tem que tá lavando Tudo Pra tirar os cabelinhos E sujeirinha E com o aspirador Não É rapidinho Então Tudo ok por aqui Graças a Deus E agora sim Vou dar banho na Laura Gente Que calor é esse Meu povo do céu O céu tá tão azul Tão azul Tão azul E quase não tem nem nuvem Nesse céu Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o céu aqui Meu Deus do céu Então é isso gente E tá aquele vento Sabe Porque dizem que é aquele vento Nordeste Mas é aquele vento E ao mesmo tempo Aquele abafado Que parece que dá vontade De encher uma bacia de água E sentar a bunda dentro E ficar Porque tá muito quente Meu Deus O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso? Tchau, tchau.